Amigos e amigas de IP, aproveito minha visita ao Pouso de Saúde nesse momento para trazer notícias boas para a população no quesito saúde pública. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a comunidade pelos números obtidos durante a programação toda de combate ao Covid-19. Começamos o programa com 28, a bandeira preta com 28 casos e hoje temos 10 casos ativos no nosso município. Isso se dá graças ao esforço de todos. Gostaria de fazer uma comunicação muito importante e para mim, com muito orgulho, leva até a população a informação que a partir de segunda-feira, dia 22, passamos a trabalhar e atender com 6 médicos no nosso Pouso de Saúde. Possuímos agora 5 clínicos gerais e uma ginecologista. Uma atividade muito importante e um objetivo muito importante que alcançamos. Agradeço ao doutor Ricardo Monsato e à doutora Adriana que estão entrando nesse momento para o nosso hall de técnicos em medicina para atender a população. Gostaria também de frisar uma outra conquista muito importante. A abertura do Posto de Saúde nos sábados das 7h45 às 11h45. É uma conquista que eu, com muito orgulho, divido com toda a população que tem nos ajudado, que tem nos demonstrado atenção e colaboração nos trabalhos do Posto de Saúde. Valores que são retirados do orçamento para atender a população no quesito saúde. Saúde sempre foi prioridade no nosso governo. Vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado.